Que triste, né? A gente ainda saber que os garotos mentem pra gente Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é contando como eu conheci o boy Boy, boy, hola Bom, eu sei que muitas de vocês se interessam, sei lá, pra saber Tipo, hoje eu também assisto vários vídeos disso Pra, tipo, saber, assim, como que as pessoas se conheceram, os casais se juntaram É tão bonitinho saber isso, né? Então, hoje eu vim contar pra vocês No mês de março eu vou fazer seis anos de, tipo, namoro, casamento Porque eu moro junto com ele A gente fica metade da semana na minha casa Que no caso é a casa dos meus pais, por enquanto E metade da semana na casa da mãe dele, que é a casa dele Então, a gente fica assim, essa divisão Mas a gente mora junto, porque a gente não dorme separado E a gente tá junto já há seis anos A gente se conheceu em 2010 Dia 25 de março de 2010 Foi, aliás, o dia que a gente ficou E a gente contar essa data como data de namoro A gente contar essa data E daí, foi o seguinte Eu vou contar pra vocês, né? Em 2009, eu tinha um outro namorado E daí, eu era bem criancinha Eu tava no primeiro colegial Eu tinha 13, 14 anos 14 anos, é, eu tinha 14 anos E daí eu tava no primeiro colegial E esse meu namorado atual, ele tava no segundo colegial Então, eu namorava com o meu ex-namorado E esse atual, ele me via com o meu ex E daí, eu não sei Ele falou que ele se interessava E ficava olhando e me achava bonita Enfim Daí, eu sei que quando eu terminei com esse meu ex Eu fiquei uns dois meses solteira E depois, um amigo nosso em comum Veio e me falou que esse meu atual Queria ficar comigo Que esse meu atual, ele me achava bonito E queria ficar comigo Tipo, conversinha, assim Eu tava já no segundo colegial nessa época, né? Que a gente terminou no final do ano Então, no começo do outro ano Eu já tava no segundo colegial Que foi em 2010 E que eu tinha 14 anos ainda E daí, esse meu atual, ele tinha 15, né? Na época Bem novos, né? Ele pegou esse nosso amigo em comum Falou que ele queria ficar comigo E queria me conhecer e tal Tudo pelo MSN, né? Na época Orkut MSN Enfim E daí, ele falou isso E eu falei que tá E mandei esse meu atual me adicionar no MSN E daí, nós ficávamos conversando E ele era emo Pique emo Pique Por que eu só falo essa palavra agora? E ele era bem emo Aí, ele pegou A gente começou a conversar, né? No MSN E eu ainda estava meio chateada Pelo término do antigo relacionamento E... Mas, enfim Eu gostava dele Eu gostei desse novo menino, né? Que veio falar comigo E eu achava ele bonitinho, né? E era a época ali de restart Ele era bem restart Ele era bem emo E... Daí, a gente conversando pelo MSN Ele falou que queria ficar comigo Que me achava bonita Que me via com o meu ex Tipo aqueles, né? Eu tô lá com o meu ex Ele tá assim, ó Mas, enfim Aí, gente Eu peguei e combinei Tipo, eu sou certeira Eu sou certeira no negócio Eu falei assim Você quer? Vamos! Você quer? Vamos! Aí Foi no... Eu lembro que a gente estava conversando E combinando numa quarta E dia 25 de março de 2010 Foi numa quinta-feira Daí a gente foi ficar, né? Primeira vez que nós fomos nos beijar E foi no intervalo Por que eu só falo? I, I, I Por que eu só falo? I, I, I Nem você se aguenta mais, linda Foi no intervalo do colégio Eu tava no segundo colegial Não Eu tava no segundo colegial E ele já no terceiro Ou seja, ele já ia terminar o colégio, né? E daí A gente ficou No... No pátio do colégio Todo mundo olhando, né? E daí eu lembro que eu nunca tinha falado com ele Eu não tinha falado oi Eu não tinha falado nada Eu nem tinha visto ele Pessoalmente Tá fácil assim, querida Ele que me via Eu nunca vi ele E daí eu cheguei E ele tava super com vergonha Aí eu encontrei esse nosso amigo em comum No intervalo E falei Cadê ele, né? Tipo, ele tinha combinado Cadê ele? Aí bem coisa de colégio, né? Sei lá As meninas que tão no colégio Vão se identificar Aí eu falei Cadê ele? Aí o nosso amigo em comum Falou assim Ele tá ali Aí eu fui Cheguei E não falei oi pra ele Cheguei Beijando ele Ai eu cheguei E beijei ele Aí tipo Maior voltaria No intervalo Porque Pelo amor de Deus Ficar dando aqueles beijos Assim no intervalo do colégio Aí Aí a gente se beijou E Daí a gente ficou se beijando lá E eu lembro Que o meu ex Não viu E os amigos dele Não queriam que ele soubesse Porque a gente tinha acabado De terminar o relacionamento Mas tipo A gente pegou Ficou Na quinta-feira Aí na sexta-feira A gente não Eu faltei Porque eu ia fazer um trabalho Aqui em casa Com os amigos Então eu vim pra cá Fazer o trabalho Ele foi pro colégio Depois teve até boatos De que ele ficou com uma menina No dia seguinte Não sei Não quero saber Tenho raiva de quem sabe Ele disse que não Mas né Boys always lie Que triste né A gente ainda saber Que os garotos Mentem pra gente Mas um dia Isso tudo Terá volta Bom Tá Aí Eu sei que na sexta Faltei Aí Eu sei Que no sábado A gente não se viu No domingo A gente não se viu Aí na segunda Que era aula De novo A gente foi Ficou de novo No intervalo Na saída Sei lá Aí foi ficando Na segunda Na terça Na quarta Da próxima semana Ou seja Uma semana depois Que a gente conversou Pelo Luciane Ele pegou E me pediu Em namoro E já falava Que me ama Ele era muito emo Aí ele ficou Aí ele me pediu Em namoro Aí eu peguei E aceitei Tipo Gente Eu não sei Como as pessoas Eram rápidas né Tipo Crianças rápidas Eu tinha 14 anos Ele 15 Muito rápidas né Eu fiquei até indignada Contando assim Pra vocês Porque eu lembrei Aí eu lembro Que ele me pediu Em namoro E eu aceitei Aí tá Aí a gente começou A namorar Aí ele já veio Dormir em casa Ah tá Aí meus pais Foram viajar Então a casa Ficou All alone Aí ele All alone Aí a casa Ficou vazia Enfim Aí ele pegou E veio dormir aqui E daí ele dormiu Aqui Primeira vez Depois de uma semana Depois de duas semanas Aliás Foi Foi Eu fui Bem Stop Assim Eu fui Bem Calma E depois Se vem Aí depois de duas semanas Que ele veio dormir aqui Aí ele dormiu Aí a gente Tava mais Conhecendo Aí a gente Depois foi no cinema E tal Aí teve aquelas De descobrir as potarias Um dos outros Bem no começo do relacionamento Que fode tudo né Por isso que eu digo A gente começou A namorar Sossega Você tá com a pessoa Sossega Aí você começa A descobrir aquelas coisinhas Aí você releva Porque no começo de namoro Aí você não quer mais O que a pessoa faz E daí a pessoa Espero eu Que não faça né Mas enfim Aí depois Eu lembro que foi Depois de uns quatro meses Olha as ideias Depois de uns quatro meses A gente tatuou O nome um do outro Pequenininho Onde tá debaixo desse coração Aqui ó Dá até pra ver Tá vendo Dá pra enxergar É que o coração Tá desbotando já Mas enfim Depois de uns quatro meses A gente tatuou isso Bem pequenininho Porque daí dava pra pagar né Aí tá A gente tatuou Isso a gente já morava junto Igual eu te falei Metade aqui Metade na casa dele Aí a gente já morava junto E daí depois de dois anos Que a gente aumentou a tatuagem Fez mais bonito assim Com o tatuador Que a gente já começou A fazer as nossas tatuagens Mas tipo Foi bem assim Foi bem rápido né E hoje Né Hoje em dia Em 2016 Fazem seis anos Que a gente está juntos Tipo Gente O tempo passa muito Eu tinha 14 anos Eu tô com 21 agora O tempo passa muito rápido E eu queria contar pra vocês Como foi Como foi a primeira vez Que a gente ficou Como foi Que nós nos conhecemos Porque assim Vocês são minhas amigas E tipo Digamos Eu acabei de conhecer Uma amiga pessoalmente E ela quiser saber Eu vou contar Então Eu quis contar pra vocês Doida né Mas enfim Foi bem rápido né E Então É isso Espero que vocês tenham gostado De saber Um pouco mais Da minha Doideira Eu sou meia louca né E Se inscreva no canal Curte aí o vídeo Me pergunta aí Nos comentários Qualquer coisa Que eu vou responder Então é isso Tchau 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 Tchau, tchau.